E um homem morreu ontem à noite depois de se envolver em um acidente de carro no trevo da vicinal Hermelindo Ruete de Oliveira, que liga a cidade de Catanduva a Pindorama. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o motorista do carro bateu na traseira de um caminhão e morreu no local. O motorista do caminhão não se feriu. O trânsito no local ficou impedido por algumas horas, mas já está tudo liberado, tá? As causas do acidente serão investigadas pela polícia.